Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, momentos de muita expectativa, muita ansiedade, o Brasil inteiro vai curtir em todas as suas emoções, aquilo que nesse momento é o jogo do ano, será o Brasil contra o... olha só, de um lado nós temos a maçã rubro-negra, o manto sagrado, o Flamengo, uma final depois de 38 anos. As torcidas ficam esperando, autoriza o árbitro. Ele para o lance, arrasca a Eta Cruz, o lançamento é para Bruno Henrique, tentou de cabeça! Todo o centro do gol para fazer a defesa. A bola batida de long! Vai dar o tapa na bola, fazendo a defesa, Bruno Henrique, que gosta de bater o gol. O Flamengo não é chegando, o Everton é habilidoso, bateu para o gol! Se não, o Flamengo, com esse poste de bola, se começar a encaixar de novo, fica com a turma andando no jogo. Bola cruzada, tocando para trás, olha o gol! Por baixo! Deu um taco na bola! O lançamento é para Bruno Henrique, tentou de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Tenta a jogada pelo meio, Gabiã bateu para o gol! Tirou tinta da travessão. Everton pelo meio, Bruno Henrique pode bater para o gol. Aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 É do Flamengo! Bruno Henrique é o nome dele! Ele brigou na primeira bola! O toque voltou para ele, você vai rever o lance! A enfiada do Everton, um dos raros momentos que teve esse passinho do Flamengo. Mas o gol é legal, porque no momento do passe, o Bruno Henrique tinha dois adversários, entre a bola e a linha de fuga. Acabou! 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 Acabou!